A mesma forma como a gente tem uma relação energética do embrião que se desenvolve e que os pontos energéticos vão se espalhando pelo corpo, mas elas mantêm uma mesma origem, elas mantêm uma mesma frequência energética, isso também se dá na relação dos órgãos e das emoções. Nessa primeira página da apostela de vocês, tem esse material do Vassantulas também, esses cursos foram muito formados a partir da nossa viagem para ficar estudando com o Vassantulas, que eu gostaria de traduzir rapidamente para a gente falar um pouco sobre isso. Quando você fica muito chocado, muito confuso, etc., isso vai perturbar o teu humano quando você fica muito agitado mentalmente, muita confusão, muita ansiedade, etc. Quando você não fala as coisas que você sente, quando você tem muito sentimento de culpa, de abandono, de não estar sendo amado, de estar sendo traído, isso vai bater principalmente nessa região da tireoide, nessa região da comunicação, esse chakra daqui do Vichuda, certo? Isso vai fazer a pessoa eventualmente ter um problema de tireoide, ódio, eventualmente vai ter um problema de comunicação, de fala, etc., não vai conseguir se expressar. Pulmão. Aquele... Sensação de... Daqui a mim suspiro, assim... Ok? Nada, pessoal. Pesar, tristeza, muitas paixões uma em seguida da outra, muita sensação de... Muita sensação de estar exagerando consigo mesmo, isso vai impactar no teu pulmão. No coração. Preocupações, falta de amor, sensação de rejeição, sensação de desonra. No fígado. Raiva, irritação, frustração, inveja, aquela sensação de não caber naquele lugar, não pertencer à agonia. É... Pâncreas. E baço. Esse daqui é o baço. Apego, ganância, estado de sem esperança, orgulho excessivo, soberba. Pride. Pride, aqui nesse sentido, está com um orgulho desmedido. Tá? Pride também. Oi? Greed. Greed e ganância. Estômago. É... Nervosismo, assim... Sabe aquela pessoa, não chega... Sabe, muito sensível, muito qualquer coisa. Certo? Sobressaltado. Depressão, desgosto, sensação de saco cheio. Sabe saco cheio? Então, é esse, o saco. As supra-renais e os jeans. Medo, ansiedade, insegurança, mas principalmente afetiva, tá? O rim, ele não pega tanto medo físico. Assim, do tipo, será que uma bomba vai explodir tanto do lado do meu lado? Isso é quem pega mais o mentinho. O rim, as supra-renais, elas pegam mais esses medos emocionais. Ok? Aí, os órgãos sexuais. Perfeição sexual, luxúria e... Como é que é o nome disso? É sensação de desconforto, embaraçado. É quando você fica assim, sem jeito, sabe? Você... Envergonhado. Envergonhado, em certo sentido. Mas uma envergonhado não porque você fez uma coisa errada, mas porque você está desconfortável com a situação, você não sabe como agir, você fica meio que... sem saber o que fazer. Certo? Você fica embaraçado. Ok? Bom, então... Isso é uma pequena mostra da ideia da relação das emoções com os órgãos. Ok? Porque daí vai aparecer, por exemplo... Isso também vai aparecer no rosto. Certo? Mas, se uma pessoa fala assim... É... Ah, eu me sinto com muita vergonha na minha vida. Aí você pensa e fala... Onde é que vergonha deve aparecer na fisiologia da pessoa? Isso talvez apareça no coração... Isso talvez... No fígado não vai ser. Entendeu? Vergonha talvez vai aparecer nos órgãos sexuais. Aí você olha e pergunta... É, mas você... Esse teu traço aqui, você vê ele há quanto tempo? Entende? Ou então você vê isso e você pergunta para a pessoa... Você é uma pessoa que tem muita tristeza, assim... Da forma como era a sua relação com a sua mãe, etc. Ao longo de um tempo, você começa a se abrir para uma certa capacidade telepática. O que isso significa? Você não está chutando o que a pessoa tem. No fundo da tua mente aparece alguma palavra. Que não foi você que pensou. Certo? Esse tipo de informação que eu estou falando agora só faz algum sentido para pessoas que têm a prática meditativa. Para observar o fundo da mente. Observar o fundo da mente é ter uma certa capacidade de observar quais são os pensamentos que você está pensando e quais são os pensamentos que estão aparecendo pela interação com as pessoas. Certo? Então, num contato terapêutico, existe essa capacidade de escuta não verbal e não racional. Ela é uma escuta energética. É uma escuta de vibração, falando com vibração e aquilo aparecendo na sua mente. Deixa esse papo da terapia, do terapêutico mais telepático, descansando por hora. Já dei o ponto que eu queria passar, assim, meio que não passar. O que é a 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